Fala galera, são praticamente 3 horas da manhã, eu tô passando aqui pra deixar um recadinho que eu vou dar uma dica fantástica pra você que quer guardar aí o seu carro com segurança do ladinho de Guarulhos, com transfer gratuito, tô saindo do hotel aqui que tá bem, bem pertinho, os aviões passam em cima aí a cada minuto praticamente e a vantagem desse estacionamento que você também, se em cima da hora esqueceu uma bagagem, lá você pode comprar a bagagem, fechou? Bora lá comigo dar uma conferida. Eu que vim do slip-in de Guarulhos já saio bem na porta do Airport Park, você já vai entrando aqui, vai ter uma cancela pra você se identificar e logo depois já dá pra deixar o carro ali pra poder descarregar as malas. E o bacana, ó, também pega Connect Car, Veloy e tem o portal das malas, caso você esquecer a sua bagagem e precise de uma. Ó, em breve saída direto pra Dutra, sentido São Paulo, agora eu tenho que seguir aquele Ford K, que nem o MacGyver. E o cara tá ligeiro, meu, vamos devagar, fio! Deixei meu carro lá em cima, né, pessoal do Ford K, te gui e depois te traz e agora vou pegar a van pra ir pro aeroporto. E também eu quero mostrar pra você rapidinho que tá precisando realmente de uma bagagem, como eu disse, você vai ter aqui do lado o portal das malas. Então, ali dentro também já tá o guichê e aqui dentro você tem várias bagagens pra poder tá comprando. Então, se você esqueceu de alguma coisa, só você entrar aqui, escolher a sua bagagem e pra estacionar você vai pegar o meu cupom Doutor Pimenta que tá aqui embaixo do vídeo pra poder estacionar com desconto e segurança no Airport Park aqui do ladinho de Guarulhos. Então, dá só uma olhada pra vocês verem, tem mala de qualquer tamanho, tem mala pra despachar, tem também necessaire, tem mala de bordo. Então, fora o estacionamento, você tem todo esse suporte 24 horas. Isso é muito bom porque facilita e deixa você ao ladinho do guichê que você vai precisar ir, seja ele nacional ou internacional. Então, pode contar com o pessoal do Airport Park que você vai estar muito bem servido. Dessa vez eu não vou fazer um vídeo da ilha e da volta, não, porque eu já tenho outro no canal. Vou deixar o link aqui embaixo pra você assistir, porque eu já testei e posso dizer, eu confio que a segurança é total aqui no Airport Park. Mandar um abraço, inclusive, pra Andréa e pro Gileade, que nos proporcionou essa experiência fantástica de deixar o carro com segurança e do ladinho de Guarulhos. Então, pra você que quer um estacionamento seguro, pertinho de Guarulhos, rapidinho, você vai ter, ó, total apoio das vans aí com traslado 24 horas e grátis. E quando você volta, o atendimento é todo por WhatsApp. Então, é muito prático pra você poder solicitar a van de retorno aqui pro estacionamento. Fechou? Mais uma vez, meu, muito obrigado, hein, pelo carinho de cada um de vocês. Sucesso pra você que me acompanha. Vamos pra cima. Tamo junto e é só o começo. Valeu!